Sente aqui comigo no sofá Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinho Na hora do jantar me diz que já tá Comeu, ouvi novelas e me liga o som Diz que não tem nada bom Me satisfação, Deus Você se esqueceu E dentro dessa casa eu existo Que em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu quem te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas nos incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como um marido Pois desse jeito não tô aguentando Decida e pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar polírio Pra perceber o quanto Mas ainda te amo Júden será o Jal vivo Mardo Neto Ponto X Em Pedro Passos Música 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 Música